Eu sabia que estava lotado. O cara abriu uma porta só e estava fiscalizando todas as carteiras. E lá em Vitória tinha moção de carteira, aposentado, estudante, carteira, diz, carteira. Ele olhava uma por uma. Então a fila... Aí quando eu fiz uns 15 minutos de espetáculo, as pessoas que vinham entrando começaram a gritar. Porque com todo direito, toda razão, as pessoas tinham toda razão de estar. Aí eu falei, olha, desculpe, eu queria começar no horário, por um respeito ao público. Eu vou fechar a cortina e vou recomeçar. Aí quando eu saí, quebrei o camarim. Ah, que bonito, né? Mas quebrei o camarim. Paguei, uai.